No John Talks Podcast, mais uma vez a gente está aqui começando a nossa temporada de 2024 A primeira entrevista de 2024 aqui com o meu amigo Ronildo Barbosa Ronildo que já é... Barbosa ou Lima? Tu prefere? Barbosa Barbosa Ronildo que já é meu amigo há muito tempo e a gente vem postergando aí, né? Devido a alguns probleminhas técnicos meus também, esse podcast com ele Mas graças a Deus estamos aqui, um prazer te receber aqui no nosso espaço Aqui no nosso podcast, que a gente vem melhorando, graças a Deus, cada momento Pra galera que já está assistindo o vídeo aí, já começa aí, curta, comente, compartilhe Divulgue esse material pra que a gente possa chegar a mais pessoas Porque a ideia é essa, é interagir com os amigos, é bater um papo, é ficar bem à vontade Aí eu sempre faço uma introduçãozinha Olhando pra essa câmera aqui, tu já faz uma introdução, se apresenta Como você queria se apresentar pro público que está assistindo a gente Aí você pode ficar à vontade aí, os minutos que você precisar Olá pessoal, boa noite Como o Jonatas, meu amigo, falou, sou o Ronildo Barbosa E hoje eu estou aqui pra ter uma conversa descontraída com ele Mostrar um pouco do que a gente vem fazendo na cidade E estar compartilhando com você, que é público do Jonatas E também aqueles que estão aí, que caíram de paraquedas Que pode também estar vendo alguma coisa que seja relevante pra você Espero que esse podcast seja uma maravilha Porque o nosso amigo Jonatas, ele sempre faz trabalhos com excelência E não vai ser diferente hoje Obrigado a todos Que bom, bacana Só pra gente já começar aí a introduzir, né? Tem as pérolas, vamos soltar as pérolas aqui Eu também tenho as suas Mas a gente já se conhece há algum tempo Mas tem um bom tempo Há algum tempo não Marabá até Essa história de marabá Pula, né? Ela não foge nunca A gente nunca esquece disso aí, né, Onildo? É engraçado A gente faz o corte Mas lembrando Legal pra introduzir Tu não é de paraupebras? Não, sou de Imperatriz Maranhão Tu é de Imperatriz? Isso E aí de Imperatriz Tu foi morar em Marabá Marabá Que foi quando a gente se conheceu Meus pais se separaram, né? Houve um desentendimento aí conjugal E aí a gente teve que repentinamente Sair de Imperatriz Que foi onde todos nós nascemos Eu tenho mais três irmãos E de repente a gente se viu nessa situação De ter que sair de cidade Então minha mãe veio pra Marabá Que eram que alguns parentes dela Que poderiam ajudar naquele momento difícil Então foi essa nossa saída pra lá Que coincidiu também com o tempo Que você estava mais ou menos por lá Que eu acabei te conhecendo É, eu fui pra um congresso Foi um congresso de jovens Mas de Natal Alpa Justamente Figuraça ele Nossa Histórias e mais histórias Verdade Tempo da Igreja Batista Mas tu já era convertido? Sim Eu nasci no Lar Cristão Nasci no Lar Cristão Minha mãe sempre foi cristã E tu era da Igreja Batista naquela época ou não? Sim, naquela época eu estava frequentando justamente a Igreja Batista do Pastor Atalalpa Ah, bacana Porque ali era Através dele que nós fomos para aquele congresso Entendi Que ali era a Batista tradicional, né? Isso Eu acredito que aqui pra você era a primeira Igreja Batista Isso, era a PIB Exatamente A Igreja Batista sempre teve isso, né? PIB, CIB Aí depois que ela A terceira que ela já vai botando o nome do bairro e tal Mas você é a primeira Na verdade, Jonathan Foi um reencontro com a Igreja Batista Porque lá em Imperatriz nós estávamos na Igreja Cristã E aí quando mudamos pra cá Na dificuldade de achar a Igreja Cristã próximo A localidade que nós estávamos morando Nós retornamos à Igreja Batista Que era a igreja que nós já participamos Em Jacundá Na década de 80 Não E era a Igreja Batista tradicional mesmo Então foi um reencontro ali, né? Com as nossas origens novamente Foi isso que aconteceu Eu sinto falta de algumas coisas da Batista É BD, é BF Essas coisas aí a gente nunca esquece Não, embaixadores do rei Foi um momento muito rico, assim, de aprendizado Eu louvo muito a Deus, assim, pelas bases Hoje, você sabe, nós fazemos parte de um ministério Que nem a gente fala que não tem igreja Pra ir, nós temos igreja pra levar Mas foi um tempo, assim, que foi precioso De aprendizado, de enriquecimento Porque a EBD, a EBF Embaixadores do rei Eu era líder de Embaixadores do rei Eu fui também Então, assim, era maravilhoso Isso faz parte da nossa carga de conhecimento Que leva pra vida Cria uma estrutura, né? Exatamente Você tem... Eu falo que é raiz mais profunda Você tem mais base Hoje, as estruturas que nós temos no nosso ministério São outras... Atendem outras demandas, mas, assim, né? Existe, não é que não haja, né? Mas, assim... Claro, todos têm, né? Na verdade, todo mundo tem várias demandas E ao longo da vida A gente vai se encontrando em algumas coisas e tudo E cada ministério Eu percebo isso muito Acompanhando alguns ministérios Tem uma linha de atividade De raciocínio De pregação E é até bom que seja assim Porque contempla todo mundo, né? Uhum Contemplando todos E aí a gente ganha na aprendizagem As pessoas têm... Tem... 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 Linhas diferentes, né? De doutrina, de ideologia cristã, de tudo Isso Mas, aí, dentro dessa tua trajetória Essa é a tua trajetória cristã E tu veio pra Marabá Sim Mas ali era a década de 90 90 Ali era a década de 90 De 90 ali, 92, 93 É, por aí, assim Aí, beleza De lá tu viesse pra cá, pra Parauapebas Sim Depois A próxima migração nossa, né? Foi pra Parauapebas Inclusive, eu achei que não ia acostumar nunca Hoje eu já sinto diferente Eu não consigo me ver em outro lugar Em outro lugar, né? É, acostumei com Parauapebas Foi uma cidade que... Hoje eu tô aqui há 24 anos Cheguei aqui em dois meses Então, assim, adotei essa cidade Como uma cidade do coração mesmo E Imperatriz ficou, assim, como uma lembrança boa Não negando as minhas origens Eu amo Imperatriz De vez em quando eu vou lá Revejo amigos antigos, né? Porque a gente tem essas tradições Deve voltar de vez em quando Pra não perder a essência, né? E eu faço isso com alguma frequência Vou voltar a Imperatriz pra ver Mas hoje eu me vejo em Parauapeba E tenho vontade de ir pra... Bom, isso aí são outros planos Vamos adiantar Mais e a frente, é Vamos deixar Não, é engraçado, né? O trajeto da maioria das pessoas Que vieram pra cá Tanto na década de 80 Quanto na década de 90 Ainda finalzinho da década de 90 A maioria passou por Marabá Verdade Não fez esse trajeto direto Eu vim percebendo isso Tem essa transição aí Que acaba desmocando aqui Em Parauapebas Interessante isso Mamãe veio do Goiás pra Marabá E saindo aí em 82, 83 Depois que vieram pra cá Assim, meu pai eu já acho que não Ele já veio de Viturino Freire Se eu não me engano Direto pra Curunópolis E aí chegou em Curunópolis Meu avô tava no garimpo ainda Mas já tinha uma base aqui Depois lá era muito perigoso E ele veio com as minhas tias pra cá Curunópolis era bem barra pesada Eu acredito que essa transição Marabá para Parauapebas Era feita devido a falta de infraestrutura Aqui em Parauapebas no início Era mais uma terra de aventureiros Ninguém sabia o que encontrar aqui Exatamente Então acho que essa parada ali Era obrigatória Marabá tinha um pouco mais De estrutura de governo De polícia De ter essa estrutura Que salvaguardava um pouco mais As pessoas E Parauapebas não tinha Você falava assim Ah, tô indo pra um lugar Que eu não sei o que vai dar Meu avô, ele desbravou aqui Ele veio Você conhece Confinado já Nós não temos ele Conosco hoje Mas o Paizinho Como a gente chama Carinhosamente Ele veio desbravar aqui E se deu muito bem Se adaptou muito bem Ele, a família E acabou trazendo Minha mãe e os outros Que vieram acompanhando também Aí veio quase todo mundo Praticamente todos Praticamente todos E os que não vieram Naquele início ali Vieram depois Vieram depois Hoje estão espalhando Estão fazendo o caminho de volta A exemplo da Leila Que tá lá em Moria Nova Caio Que você conhece Que são meus sobrinhos E enfim Eles estão fazendo Esse caminho de volta Mas a vida é A vida é cheia de indas e vindas Nem tudo é planejar E vai dar certo E vai ficar sempre no mesmo lugar E tal Mas aí Remontando Esse teu período Desde que tu viesse pra cá Tu atuaste em várias áreas E hoje Profissionalmente Você tá atuando Em que área Jonas Eu trabalhei Na OAS Eu trabalhei na Vale Quem trabalhou na Vale? Parece que todo mundo aqui Já trabalhou na Vale Eu já trabalhei pra Vale Mas na Vale Eu nunca trabalhei Achei um agora Não, é Pra Vale Não, eu trabalhei Eu estagiei Eu estagiei no Susemo Sim 90 dias 4 anos no Salobo Era uma rotina Bem puxada Eu costumo dizer Que meu primeiro filho Foi feito na escala Que eu descia E ela tava chegando do turno E era assim Era uma confusão Porque até os horários Se desencontraram Então foi feito na escala No desencontro da escala ali Exato Então assim Minha trajetória OAS Júlio Simões Passei pela Vale Como eu disse Então assim Hoje eu tenho um escritório Eu fundei o Instituto Crescer e Empreender Que é onde eu quero trazer Um pouco desse know-how De conhecimento Que eu adquiri Ao longo do tempo Eu já tenho algumas décadas De experiência Mais do que gostaria Mas enfim A vida ela não para É melhor envelhecer Do que morrer Isso justamente Tem que gostar de envelhecer Então assim Hoje a minha proposta É ajudar empreendedores Empresários Novos e antigos Que estão Trilhando essa carreira E tem algumas propostas De ensinamento Dentro daquilo que a gente Propôs a fazer Com o Instituto O Instituto Crescer e Empreender Fica ali na rua Lauro Corona 122 Quem quiser ir lá Conversar um pouco mais E conhecer o que a gente está fazendo E desenvolvendo aqui Em Paruapebas Eu aguardo E com certeza Vocês serão bem recebidos lá Enfim Dentro dessa proposta Que eu estou Trazendo Com o Instituto Crescer Existe algo que chama-se Masterização E aí Talvez quando eu te falei Masterização Talvez você tenha Ficado assim Masterização Masterização é algo Que vem da música Já pensei A primeira ideia Quem é do campo Já sabe Masterização Já vou pensar em música Mas qual é O pulo do gato Do contexto Empresarial Eu quis trazer O contexto Da masterização Para o mundo corporativo A ideia Parte do pressuposto De qualquer coisa Que existe Na masterização No campo musical Eu posso também Estar trazendo Para o ambiente corporativo Qualquer coisa Que eu possa trazer Equalização Compressão Limiter Mixagem Tudo eu posso fazer E trazer Para uma linguagem Dentro do ambiente corporativo Ajeitando E consertando Equipes Comportamento Ações Atitudes E então Esse paralelo Ele é muito bem-vindo Quando a gente Traz ele para dentro Esse ambiente corporativo E dentro dessa proposta Eu estou escrevendo um livro Que é Sobre masterização E também estou desenvolvendo Um método Que a gente vai estar trabalhando E dentro desse método Existem três formações Que elas contemplam profissionais Da área Do ambiente corporativo No sentido de estarem Atuando ativamente Na estruturação de equipes E desenvolvimento de equipes Também Então como é que funcionaria isso? Me corta aí Jonas Se tu achar que eu estou voando Não É aí que eu quero saber Eu ia cortar não Eu ia perguntar mais Mas tu está respondendo Já vai a rocha Bom Existem três formações Dentro desse método Que é Masterizador Profissional Gold Tem o Masterizador Profissional Plátino E tem o Masterizador Profissional Diamante Que cada uma dessas pessoas Desse profissionais Representam Dentro do ambiente corporativo O Gold É aquele Empregado Que quer aparecer mais Dentro do seu contexto empresarial Ele quer ser visto Quer ser notado Pelo seu empregador Então ele vai fazer Ele vai me procurar Olha Hoje O meu momento Não é de liderança Não é um cargo sênio Mas eu quero Ter uma promoção Eu quero ser lembrado Então assim Quem tem essa proposta Que está ali Já há muito tempo Numa empresa E não consegue Subir um patamar a mais Em sentido de carreira profissional Ele vai me procurar Para fazer essa transição E a gente Claro Vai dar os elementos As ferramentas necessárias Para que o masterizador Profissional Gold Ele tenha a possibilidade De ser notado Imediatamente Logo após fazer o curso Então a proposta É que Terminou o curso Ele Ou ele É imediatamente promovido Ou ele Vai se sentir No direito De de repente Procurar um lugar Em que ele possa estar Desenvolvendo ali As suas competências E seus talentos Então essa é a proposta Do masterizador Profissional Gold No contexto Do masterizador Platinum Profissional Platinum É aquela pessoa Que ele tem afinidade Com liderança Ele quer liderar Ele não quer só apenas Ser promovido Ele quer também Desenvolver uma equipe Ele quer estar mais Na linha de frente Ali dentro da sua empresa Então ele vem Essa formação Ela vem com essa proposta Para quem está Querendo realmente Ter um cargo de liderança E se destacar Dentro da empresa Então vejo Que são duas propostas diferentes Não tem como Misturar muito Então a abordagem Também é diferente E tem o Masterizador Profissional Diamante Esse já é aquele Camarada que é um sênior Já sabe o que quer Ele já é bem maduro E ele quer viver Dessa profissão Masterizador Então ele vai Sair pela cidade Pelo país E nas empresas E se apresentar Como um Masterizador Diamante Que é já Uma pessoa Que está No nível de maturidade De excelência Altíssimo Que ele pode Muito bem Estar agregando E claro A gente vai estar Acompanhando Essas pessoas As três formações Elas não ficam Eu não faço elas E as libero E ficam soltas Do instituto A gente vai acompanhar Através de anuidade Carteirinha Até para estar Fazendo interações Do nosso material Daquilo que nós Estamos propondo fazer Então daí surgem Essas três profissões O Masterizador Gold É aquele camarada Que vai desenvolver Como um empregado Ele está mais focado Ali Ganhar um salário Maior Melhor E o que quer ensinar E aquele que quer Viver disso Que é o Diamante Então esse camarada Ele vai sair Nas empresas Fazer abordagem Olha eu sou Masterizador Diamante E lembrando que É uma pessoa Mais sênia Esse aí não é Para qualquer um Já é uma pessoa Que tem formação Ele tem MBA E já tem alguma estrutura Bem mais Robusta Para poder É claro Entregar Aqui que a gente está Propondo A proposta do teu instituto É fazer uma Uma melhoria Em três públicos Diferentes Um Que não seriam Só empresários Isso O primeiro público Também são funcionários Funcionários O funcionário Com uma visão De funcionário Mas que quer melhorar O patamar O que a gente chama De intraempreendedorismo É aquele funcionário Que ele já tem Uma visão mais Aguçada Do que significa Tá Surgiu aqui na minha cabeça Agora De algumas coisas Que eu vi por aí Tu não é o primeiro A fazer algo desse tipo Não Não né Não Porque eu já vi Algum corte No sentido de masterização Sim Não tem nenhum paralelo Nesse modelo seu Eu também nunca ouvi falar Mas eu já ouvi falar De profissionais Que auxiliam você Que o cara fala Você vai fazer Vai ter o meu treinamento E depois disso Você vai conseguir Um salário melhor Porque se você não conseguir Você consegue uma empresa melhor O coach por exemplo Eu sou coach Por formação também É na mesma linha Sim Ele vai Tem um executive coach Tem um live coach E tem um executive coach O executive coach Ele trabalha mais Com empresários mesmo O foco dele É já o Ambiente corporativo total O live coach Ele já é um coach Mais voltado para o cotidiano Relacionamento Já é mais Bem Uma coisa mais pessoal Entendi Entendi Então Às vezes eu nem sei Essas diferenças de termos Não Mas existe E elas são bem gritantes Até A proposta é totalmente diferente Eu tenho uma cliente Que é live coach Eu tenho alguns clientes Importantes Que já fizeram Tanto live coach Quanto executivo coach E eles falam Que realmente Tem sim Aplicações práticas Para o dia a dia Aprende Desenvolve Melhores várias áreas Inclusive Quando eu fiz a minha formação Que foi pelo Instituto da Sociedade Brasileira de Coach Eu fiz as duas Life coach E executivo coach Mas como proposta De vida E de trabalho Eu preferi seguir Executivo coach Tem mais a ver Com a tua área De atuação E com aquilo que você acredita E hoje eu estou terminando Uma formação de terapeuta Já está aí Essa semana Eu já termino ela Então eu vou Logo logo Em breve Estar clinicando Como terapeuta também Focado Em ajudar empresários Eu acredito assim Não existe Empresas Que falem A formação de terapeuta É nível superior É curso É técnico São chamados cursos livres Existe uma linha de cursos livres Que hoje é bastante forte no Brasil Que possibilita Você não precisa necessariamente Ter uma formação De nível superior Para estar fazendo Exercendo Isso Então ele O MEC entende dessa forma E é É bem Aceito E o MEC inclusive Chancela Esses cursos Ah bacana Então eu recebi A minha primeira certificação Pelo MEC Desse instituto IBFT De terapeuta E vem com a chancela Do MEC IBFT É uma sigla conhecida Já Instituto Brasileiro Da Federação de Terapeutas Ah sim Então assim Essa chancela E essa questão Ah tem respaldo Não tem Tem Porque é permitido No Brasil hoje Não necessariamente Eu tenho que ter Uma formação De nível superior Talvez lá Pensando num Masterizador Diamante Eu preciso Que essa pessoa Já tenha Um MBA em gestão Ou alguma coisa Na área de administração Uma formação De nível superior Aí sim Porque Vai representar O instituto Fora Então assim A gente tem que ter Alguns critérios Para estar trazendo Essas pessoas Para a gente A tua ideia É fazer com que Com que essa linha Que você está desenvolvendo Seja exponencial Cresça Expanda E outros É o que a gente imagina Jonathan Porque assim Veja bem Eu queria que O masterizador Fosse algo Tão comum Quanto é hoje Um coach Um terapeuta Um psicólogo Eu queria que O desejo No meu coração É que Eu até bati no microfone Aqui O masterizador Profissional Seja algo Que seja comum Poxa O que você faz Aí você vai dizer Poxa Eu sou o masterizador Profissional Ah mas qual É gold É diamante É plátino Então se tornar comum Como hoje nós temos Terapeuta Em várias linhas Psicólogos Psicanalistas Os coaches Que a exemplo dos coaches Tem live coach Executive coach Então assim A ideia é trazer Esse senso comum Dentro do que a gente está Se propondo a fazer E claro aí É que entra o livro Que eu estou escrevendo Que já está finalizando também O método E existe um ecossistema Em torno desse Tema masterização Então assim A gente vai estar Trabalhando muito isso E hoje é claro É o primeiro passo É estar aqui junto contigo Fazendo essa divulgação Do material Isso aqui é em primeira mão Ainda não falei Para ninguém sobre isso Então estou trazendo Aqui ao público Através do canal Do Jonatas Esse propósito da gente Claro eu venho orando Você sabe que eu sou Um homem de Deus E já venho orando Há muito tempo Para Deus Estar trazendo Um material Que fosse realmente relevante Para os empresários Que pudessemigar valor E Deus me entregou Acordei Para você ter ideia Acordei de madrugada Com esse nome na mente Três horas da manhã Masterização Masterização E aí não consegui Mais dormir Cheguei no escritório No dia seguinte Fui para o escritório E fui pesquisar O que era masterização E aí dedicaram Com a questão musical Com o campo musical E aí eu falei Mas o que significa isso E aí eu fui começando A estudar e ver os paralelos E foi vindo assim A ideia do livro Do método Então das formações Teu livro Teu livro hoje é voltado Para poder expandir o método Exato Um vai acabar Dando consistência ao outro Ele vai ser um livro Tipo Um livro de consumo Um livro de leitura Ou ele vai ser um livro didático Para quem quiser estudar o método É também um livro didático Porque acaba que todo livro Acaba sendo didático Mesmo que você não tenha essa proposta Mas o aprendizado Ele acaba vindo E você Dependendo de como você recebe Esse material Ele passa a ser didático Ou não A questão é mais Do lado de quem está lá Do outro lado Vendo e lendo Mas assim É um livro que vai apresentar O conceito de masterização Para o Brasil E que está No mundo A gente tem que sonhar É E tem que expandir Imagina Se é um modelo novo Se você tem ferramentas novas Para atuar E algo que é da nossa região Aqui Que você pode Que você já tem uma experiência De testar E de ver como é que funciona Hoje tu já Qual seria o ponto inicial Para você já começar A aplicar isso Na vida de algumas pessoas Já tem Já tem algumas pessoas Que tu já está desenvolvendo Já faço mentoria Eu iniciei já há algum tempo Uma mentoria com algumas pessoas E elas estão tendo Ótimos resultados Graças a Deus E a gente quer trazer isso aí Para o campo de empresas Hoje eu tenho mentorias individuais Mas para além disso Eu quero estar trazendo E disseminando esse conceito Dentro das empresas E acredito que vai agregar Muito Muito mesmo Para aquele empreendedor Que está precisando De ter uma equipe Mais arrojada Mais produtiva E ter esse profissional Masterizador Gold Ou Platinum Ou até mesmo Aquele que quer Desenvolver o Diamante Seria excelente Para qualquer proposta De empresa Que realmente Pense no futuro De um negócio sustentável E tuas mentorias Está aberta ao público Hoje? Sim Tu continua? Sim, está aberta Tem vaga? Como é que está? Tu abre vaga De tanto em tanto tempo? Tu tem limite de vaga? Como é que está Esse teu atendimento? Hoje eu posso Atender lá no meu instituto Lá no Instituto de Cresce Empreender Até 15 pessoas Eu tenho uma sala Turmas? Turmas Turmas Eu posso fazer Isso dessa forma Mas assim Eu não me limito Ao meu espaço Porque as empresas Também tem os espaços dela Então assim Muitas vezes Aquela pessoa que me procura Ela já tem Inclusive ela até deseja Que seja na própria empresa Não está tirando O efetivo dela Para outro lugar E locomoção Então muitas vezes A sala da empresa É onde é feito O treinamento Então assim Hoje a gente tem Essa proposta De estar levando Quando em número menor Para o meu instituto Mas quando em um número maior A gente atende Nas empresas mesmo E tu tem já Esse teu modelo É porque tu já está Com o modelo pronto Para atuar com várias pessoas Sim Tu tem ele no estilo VIP também? Tipo Uma mentoria particular Para uma pessoa só? Tem Porque a metodologia Ela não se aplica Apenas a grupos O objetivo Não é esse É fazer a formação E a formação Ela independe De se você está em grupo Ou se é uma pessoa Que quer crescer Então assim O modelo Que ela foi criada Não te limita Tanto faz ser em grupo Como uma mentoria Mais Ali Particular Individual Uma pessoa quiser Não tem problema nenhum A gente faz Inclusive eu estou fazendo Assim Agora Mais um ponto Estou dando uma de João Sem braço Que é para poder tirar Dúvidas Porque as perguntas Que tu tem Talvez seja Justamente Mas tu consegue atender Virtualmente? Sim Mentorar uma pessoa Mentorar uma pessoa lá em São Paulo Mentorar alguém online Ou fazer uma turma toda online O modelo se propõe Porque aí eu penso no sentido de escala Eu preciso estar inserindo o contexto do online Eu preciso estar fazendo isso Então foi pensado também dessa forma Eu tanto posso fazer físico E prefiro até fazer online Porque eu alcanço mais gente Nas formações Então A tua pergunta Sim Eu posso fazer online Sem limite geográfico Então isso aí não é uma barreira Que vai te atrapalhar De ter essa formação Não Porque eu lembrei agora Eu gosto muito dos Dos lançamentos digitais Mas por muito tempo Eu sigo o Érico Rocha Já tem Desde 2019 É o programa de lançamento Justamente O Érico Rocha hoje Ele consegue fazer Eu não sei que tecnologia que eles usam Eu também sou da área de tecnologia Mas não sei exatamente como é que ele usa Para colocar 400, 300, 200 alunos Numa plataforma online E ele ficar ali com 20 monitores Vendo o rosto de todo mundo Eu falei Gente, é muito louco Porque ele interage com todo mundo As pessoas vão perguntando Como se ele estivesse no auditório Só que 100% digital O Érico Rocha é pioneiro Nessa questão de forma de lançamento Foi ele que Foi a primeira pessoa Foi Foi ele que desenvolveu a fórmula no Brasil Então assim Por ele ter se adiantado a muitos Ele bebe água limpinha E isso favoreceu ele no sentido de novas tecnologias Então hoje ele Como foi pioneiro Ele foi na frente de todo mundo Inclusive na questão de tecnologia Para estar amparando todo o ecossistema Porque é enorme o ecossistema dele O Érico Rocha é referência nessa área Então acaba que Ele tem toda essa estrutura por trás Para manter o ecossistema dele Então não seria diferente Ele realmente é um cara que Sabe o que está fazendo nesse sentido Porque eu toquei nesse assunto Porque por exemplo Alguns anos atrás Fórmula de lançamento Não era um método Não Igual a gente está conversando do teu método Sim Para algumas pessoas falam assim Ah mas isso funciona Gente é porque Você dá nome a um método Porque você estruturou uma forma de fazer algo Exato Então tu está estruturando uma forma de condensar informações E trazer uma transformação Para a vida de um indivíduo Ou vários indivíduos É criando um método E é claro que esses métodos Ele vai tendo interações Interações são mudanças Ajustes finos Que a gente vai Para melhorar a proposta Daquilo que a gente está querendo fazer Então assim Não é algo estático Ele é dinâmico O método é por si só Ele tem que ser dinâmico Ele tem que ter esse dinamismo Porque hoje em dia Nós vivemos num mundo Que muda muito rápido Tudo é muito rápido Então assim Se você ficar estático com o seu método Ele logo se torna obsoleto Então eu estudo muito Para que não deixar cair na obsolescência O método que eu estou fazendo agora Às vezes você tem que matar o seu próprio método Para poder estar fazendo com que ele esteja ativo Dentro do sistema Que é de velocidade Então assim Acaba que Eu não posso Me dar o luxo De ficar A mercê Dos acontecimentos E achar que Que o meu método é imune Ou que É o melhor Assim ou assado Eu tenho que estar Sempre fazendo essas interações E é nessas interações Que entra a tecnologia E a gente está Nesse feeling De estar antenado No que está acontecendo Ao nosso redor Bacana Bacana E dentro Dentro hoje Do teus Voltando para a tua mentoria Teus mentorados Tu já tem um case de sucesso Ou alguém que já está com progresso Que tu consiga Mostrar um pouco mais Bom, Johnson Ainda não Porque assim É muito novo isso Como você falou Estou trazendo agora E a mentoria Ela está em andamento Para você ter ideia Nós começamos semana passada Então assim Tudo o teu é uma formação Exato As turmas são novas Quem quiser entrar Então está com turma novinha Pode procurar Já tem vaga Fica à vontade Mas assim A gente já está Fazendo Colocando ela A teste de bala A gente já está fazendo isso Então assim Tem uma semana É muito prematuro Para me estar dizendo Mas eu acredito muito No método E quem está fazendo Já está falando Poxa Eu não tinha visto dessa forma Então já Um pequeno feedback Para mim Já é algo importante Nossa É maravilhoso Então assim Eu acredito muito Na metodologia Porque ela foi feita Realmente para agregar valor Quando eu orava Pedindo a Deus Um método Ou alguma coisa Que pudesse ser realmente relevante Era justamente nesse sentido Não está trazendo uma coisa Para estar enchendo linguiça Ou para querer ter Um retorno financeiro A proposta nunca foi essa Realmente querer fazer algo Que possa estar trazendo valor Mesmo para as pessoas E que mude a vida dela De alguma forma Imagina o pai de família Que está há anos Sem conseguir uma promoção E a escola aumenta Alimento aumenta Então assim Só não aumenta o salário dele E não é uma questão De salário por salário Porque hoje em dia As pessoas estão mais conscientes Eu diria Do que significa realmente Ter um emprego Não é só ter um dinheiro Ali no final do mês Não é uma questão mais De contra-cheque É de realização É de estar sendo útil Então é muito mais que isso Não é só questão de Ah, porque eu quero meu salário Tem gente que ainda pensa assim Mas acredito que hoje é menos É, essa mentalidade Já mudou bastante Graças a Deus Devido à conscientização Do próprio trabalhador É tudo mais global Eu acho engraçado De um tempo para cá Que eu comecei a ver Que o pessoal Antigamente eu não sei nem Se a gente tinha nome para isso Mas hoje em dia Todo mundo Ah, CLT, CLT, CLT Eu acho engraçado Que a gente não tinha esses termos E está todo mundo muito consciente O conhecimento Então isso é De certa forma É bom Então isso aí faz com que As pessoas queiram crescer Queiram procurar Mentorias como a minha Por exemplo E tantos outros Que estão aí Como você disse Há outras pessoas também Fazendo esse tipo de trabalho Nessa mesma linha Então assim Quanto mais gente Melhor Porque Famílias mais bem estruturadas Pessoas poderem estudar Em escolas melhores Ter uma alimentação melhor Enfim Os bônus são muito mais Sem dar muitos spoilers Do que tu ensina Mas assim Dentro Dentro da tua estrutura Quais são os pontos Assim que Que essa pessoa vai notar Que ela vai melhorar Ao longo do trajeto Qual é Como objetivo teu Como a gente está aí Em turma e andamento Você está fazendo Mas o que ela pode esperar Assim De melhoria pessoal A longo prazo Por exemplo Existe algo que eu chamo De PPO da masterização O que seria O PPO da masterização PPO significa Pessoas Processo E organização Dentro do método Eu abordo esses três sistemas São os pilares Da masterização Pessoas em primeiro lugar Aí depois a gente Embarca processos E lá no final Mas não menos importante A organização Porque eu entendo Que esses três pilares Eles comunicam entre si E tem que haver Harmonia entre eles Então Quando a gente Trabalha no processo De pessoas Que é As mentorias Que eu faço E aí é onde Vai entrar a questão Do masterizador Profissional Gold O Platinum E o Diamante É de que As pessoas vão ser Estudadas com Exaustão No sentido De que elas se conheçam Para depois Estar levando alguma coisa Então Na mentoria Agora que eu estou fazendo A Gold A pessoa Ela vai passar Por uma viagem Por dentro de si mesmo E um pouco Daquilo que eu já aprendi De terapia Que já está Embarcando De conhecimento Que eu estou trazendo Para dentro Dessa mentoria Já vai ajudar Demais Essas pessoas Porque As pessoas estão Carentes De desenvolver E de olhar Para si mesmo Veja bem Quando Jesus Cristo Fala assim Ama o próximo Como a ti Ele está dizendo Primeiro você se ama Então Ame-se primeiro E depois você Depois você consegue Amar o próximo Amar o próximo Então na verdade Parte muito Disso aqui De você Se conhecer Inclusive no módulo 1 Da mentoria E eu vou dar spoiler Eu comigo mesmo Tem um módulo lá No módulo 1 Que a primeira matéria Que você vai ver O primeiro ensinamento Da mentoria É eu comigo mesmo E lá a gente vai abordar Crenças limitantes Tipos de mentalidade Existe um mindset fixo Isso aí não é um conceito meu É da Carol Dweck Que é uma psicóloga americana Que ela inovou nesse sentido Ela fala que as pessoas Têm dois tipos de mentalidade A fixa e a de crescimento A fixa A pessoa Ela é fixa Ela não pensa em desenvolver Ela não pensa em crescer Ela não tem ânimo Para fazer alguma coisa E a de crescimento Não Ela é curiosa Ela é inconformada Ela é inquieta No bom sentido Claro De querer estar se desenvolvendo Então lá a gente traz Esse conceito Para dentro Para estar trazendo Esse conhecimento E a pessoa entender A partir daquele momento ali O que ela é Dentro desse contexto Eu tenho um mindset fixo Ou um mindset de crescimento Como é que eu Encaro a minha vida E aí a gente traz Muito assim Aquilo como a gente vê a vida É aquela questão do copo Meio cheio Meio vazio Meio cheio Meio vazio Tem gente que Não, está meio vazio Não, está meio cheio Como você vê a vida É como ela vai ser Note bem Eu perguntei Aí, Jonathan Como é que estão as coisas Estou na luta Estou indo para onde? Estou indo para a batalha E note que Estou indo para a batalha É o seu trabalho Como é que vai ser O seu trabalho, cara No dia a dia Se você está indo para a batalha É Imagina Provação Então, assim É muito disso É de estar trazendo Essa autoconsciência A pessoa não está falando Essas coisas Às vezes nós falamos Sem maldade mesmo Não é Ah, estou indo para a luta Estou indo para a batalha Existem outras expressões Talvez você lembre mais alguma Mas, assim Tirar essa mentalidade Porque aquilo que a gente fala Vem muito do que está Dentro da gente A boca fala Que o coração está cheio Já diria a minha avó Então, assim Meio que acaba Se tornando profecias Autorealizadas Na vida da gente Então, assim Lá você vai aprender A ter cuidado Com a sua comunicação interna E depois a gente No módulo 2 A gente vai fazer A comunicação com os outros Aí é o outro módulo Módulo 1 É eu comigo mesmo Módulo 2 É eu com os outros No módulo 3 Terapia E essa terapia Preciso dizer que ela é individual Eu não faço terapia coletiva Ela é bem individualizada Porque não tem como Cada ser humano É um universo É uma intensidade de sentimentos Então, não dá para me colocar Dez pessoas na sala E tratar ela como se fossem iguais Para fazer uma terapia Então, o nosso próprio mestre Jair Soares Ele não quer que essa terapia Seja feita de forma coletiva Ele está pensando em fazer algo assim Que venha a graciar a forma coletiva Mas não nesse modelo Então, assim Hoje é terminantemente proibido Fazer essa terapia em grupo Então O modelo terapêutico Que tu vens aprendendo, né? Exato Então, ele é individual Então, todos os meus mentorados Eles vão passar Um terceiro módulo Por essa terapia E ela é transformadora Eu já fiz Nossa, muita coisa mudou na minha vida Assim, de questão de autoconsciência E é transformador O que essa terapia Esse método Faz na vida das pessoas Então, é por isso que eu acredito muito No método que eu estou criando Porque ele embarca A questão da minha relação comigo mesmo Da minha relação com o próximo E depois eu volto Ratificando todo o conhecimento De eu comigo mesmo E eu com os outros Na terapia Ele abarca todos E traz Um alicerce Fundamenta Tudo isso Através de autoconhecimento Assim, muito mais profundo Porque quando você faz O primeiro módulo Você vai se conhecer, sim Mas no terceiro módulo Que é a terapia Aí é transformador Que é a hora de você pegar O que você conheceu Que não está bom E fazer uma Gente É porque não dá pra gente explicar Assim Quais são as transformações Que Não tem palavras Mas assim O que eu tenho visto Os testemunhos Das pessoas que já passaram Pela terapia É enriquecedor Pra qualquer um Pessoas que estavam Anos e anos Com depressão Dez anos Tomando remédio Taja preta De vários tipos E quantidades E que puderam Transformar suas vidas Estão livres desses remédios Livres da depressão E isso não tem preço Não tem preço mesmo E eu quero muito trazer Esse material Pra fazer a diferença Na vida das pessoas É um sonho Que queima no meu coração Demais É fazer isso Através da masterização Então Voltando A masterização É um método Só um ponto Que surgiu aqui na minha cabeça Um método Que tem Várias ferramentas Sim Porque as vezes Tu falando de algumas ferramentas As pessoas podem pensar Assim Ah mal já ouviu falar nisso É isso aqui Já É porque Ferramentas existem E você está colocando elas No seu método E muitas ferramentas Como você citou Outros nomes aí São de outras pessoas Claro Que ao longo da história Criaram ferramentas Porque hoje Elas acabam se comunicando Não tem como a gente Ficar na nossa bolha aqui E trazer outros conhecimentos Porque o método É justamente isso Você está criando uma forma De organizar várias ferramentas Para um fim desejado Exatamente E eu vejo isso como positivo Sim Porque a gente comunica Com outras linhas de pensamento Tem gente que coloca PNL Piscanálise Então assim Se vai agregar valor Se vai trazer Alguma vantagem Para Do ponto de vista individual Pessoal Por que não É só Que eu estou fazendo Esse paralelo com o Érico Porque eu lembrei O Érico é a mesma coisa O que o Érico Rocha Começou a fazer no Brasil Que eu comecei a ter ciência Lá em 2019 Sim Já No exterior Já se fazia Mas não era Não se chamava Fórmula de lançamento Não tinha a metodologia Que ele tem Não tinha a cadeia De sequências Que ele dá Para o resultado Que ele chega Na verdade Ele contextualizou Quando trouxe para o Brasil Ele pegou inclusive Técnicas de coisas de banco De que ele já tinha trabalhado Que ele era bancário Justamente Que ele já tinha trabalhado E tudo Que ele era bancário Entende como as coisas começam Steve Jovem uma vez falou Que a gente não tem como Ligar os pontos Só olhando para frente Quando olha para trás Que os pontos se comunicam Então ele começa a perceber Quando ele foi falar Para os jovens Lá na universidade Que um curso de caligrafia Que ele fez Lá atrás Na verdade Ajudou no design Dos computadores Como é que ele ia fazer E hoje a gente tem Pode escolher a letra Lá e tudo Mas foi um curso de caligrafia Na hora ele disse Que não sabia nem Porque ele estava fazendo aquilo E aí ele fala assim Os pontos se ligam Quando a gente olha para trás E vê essas conexões Então o Erico Ter trabalhado no banco E as outras vivências dele Ter ido para Acho que era na Alemanha Que ele Foi na Alemanha Ou foi na Espanha Alguma coisa assim É Passou um tempo na Europa Essa cultura Ele trouxe O modelo antigo de vídeo dele Ele está gravando na Europa Então ele trouxe essa vivência E acabou contextualizando ela E deu muito certo E voltando Essa questão de métodos Hoje tem outros caras Desenvolvem parecido Mas com outros métodos E também funcionais Mas com aplicações diferentes Então é muito Isso é muito bacana Eu vejo É como eu te disse Eu vejo isso de uma forma Muito positiva Porque o conhecimento Hoje existe muita informação Nós temos acesso A informação demais Demais E as pessoas Estão ficando com Obesidade cerebral Então assim Quanto mais Pessoas trabalharem Em uma linha Que seja mais enxuta E trazendo esses Esses métodos Agregando ali Para trazer Algo assim Mais direcionado Melhor Porque Se a gente for Pegar tudo que está aí Também pode Cair para um outro Língua Que não é interessante É isso que eu acho legal Porque quando você tem Método Você tem fluxo E você Respeita o fluxo Você consegue entender O que você absorveu E chegar no resultado E aí você vai ver Esse resultado aqui Funcionou E tudo isso Com a leitura de experiência Um feeling De know-how Que você tem Das suas vivências Então assim É realmente Muito positivo Fazer dessa forma E até incentivo A fazerem dessa forma Hoje se você fosse Trabalhar aqui Se você não pegasse Outros cases de sucesso Você estaria ali Na sua bolha Talvez ficaria obsoleto No meio De tanta novidade Hoje eu fico Eu fico olhando Depois que a gente Já tem um certo Um certo tempo Fazendo a mesma coisa Uma certa idade Que a gente já ganha Uma maturidade Para as coisas Tem essa cadência Eu começo a perceber Por exemplo Que mesmo eu estando Em outro nicho A forma com que eu faço Tem a ver Com o meu histórico Na informática Tem a ver Com o meu histórico Na computação É os pontos Se ligando Com as coisas Com que eu gosto Eu acabei Que eu continuo Por exemplo Estudando essa parte De metodologia Voltada para a internet Porque eu gosto Dessa questão Do lançamento Da tutoria Dessas coisas todas Eu gosto muito disso Porque lá atrás Eu vivi muito isso E lá atrás Eu vivi uma época Que não tinha Essa tecnologia Que eu sonhava com ela Que eu já tenho MS2 Então Quando a gente foi Tipo As primeiras vezes Que a Apple lançou Chamada de vídeo Eu já pensava E cara As escolas vão se virtualizar Tu vai ver o rosto Do professor Em um monte de tela Então a gente começa A enxergar O porquê Que a gente caminha Por onde a gente caminha Tudo isso foi muito positivo Para chegar No onde nós estamos E acredito Que vai melhorar Muito mais ainda Porque hoje Uma pessoa Sei lá Um profissional Desesperado Lá em Ele está lá em Belo Horizonte Desesperado Ele não sabe O que ele faz da vida Ele pode te pesquisar No Google Olha o Ronildo Tem um método Ele pega Manda mensagem Para o Ronildo E consegue resolver O problema dele E consegue tutorar Ele a distância Então a tecnologia Ela ajuda A solucionar problemas De forma muito mais fácil Realmente Porque hoje Não tem dificuldade Para o ser humano No que se trata De solução de problemas Só que os problemas Mais difíceis Hoje nós temos o Dr. Google Eu lembrei Tu falou Dr. Google Eu lembrei Eu senti dor No treino de Muay Thai E tal Falei ter alguma coisa Errada comigo Cheguei aqui em casa Fiquei fazendo talk Mostrei para a lei Fui para a internet Aí botei todos Os meus sintomas Lá E tal Você pode ter Uma hernia ingnal Aí eu Aí eu pesquisei Li bastante Falei É isso aí mesmo Sou expert Doutor Eu vim aqui Para o senhor Me dar logo Um documento Para eu fazer Minha cirurgia De hernia ingnal Tu já quer a cirurgia Aí eu falei É Quem te deu esse diagnóstico Aí eu E a coragem De dizer Foi o Dr. Google Aí eu falei Não Eu percebi Pelo ter os sintomas No Google Li bastante Eu vi no Google Eu falei No Google Eu falei Foi Pois Desce as calças aí Deixa eu fazer o teste Se é verdade Aí ele falou Parabéns pelo diagnóstico No Google Ele me parabenizou Porque foi de fato Era mesmo? É Eu fiz cirurgia Meu Deus Olha Mas eu recebi Que isso aí seja A exceção E não a regra É né Talvez Mas Cheguei lá E ele Aí ele falou Parabéns pelo diagnóstico Tá aqui O documento Você vai ter que fazer Uma outra Porque não tem como Marcar Só com um diagnóstico Humano Não pode marcar cirurgia Eu ia ter que fazer Uma ultrassom E tal Aí me deu pra fazer Ultrassom E fazer De fato Na ultrassom Mas é sempre bom Validar isso A gente tá falando Com um público diferente Um profissional Com certeza Você foi lá Pesquisou tudo Mas teve a validação De um médico De um profissional Eu não podia simplesmente Nem tem como No meu caso Com medicina Não teria como Eu pegar meu diagnóstico Aqui de internet E simplesmente E agora O que eu faço Não tem como Eu fazer uma cirurgia Não tem como Não seria como Você advogar A sua própria causa A causa Justamente O próprio médico Não consegue me mandar Pra sala de cirurgia Sem eu ir pra um ultrassom Com uma outra médica Visualizando a hernia Me dando um documento Um laudo E sei lá Foto de um escândalo Do negócio Que tinha umas imagens lá Pra poder provar E eu volto De novo Pra depois marcar E disso Você ainda vai Em outro médico E por aí vai Mas é importante Ressaltar isso aí As pessoas É porque De repente Alguém pode ouvir lá E tem gente Que vai Vou no Google Aqui Não tô com isso Qual é o remédio O remédio é tal Aí ela já quer Ir na farmácia Comprar sozinha Eu sou pai De três crianças Por exemplo Às vezes a gente É tentado A querer Auto-medicar Essas crianças E pode dar muito ruim Mesmo tendo Esse aparato aí Então acaba que A gente tem que ter Mesmo a validação De um profissional Sim, sim De um profissional Eu falo que A tecnologia Ela tá Ela tá hoje Muito disponível Pra que a gente Pra que a gente Encurte alguns processos Por exemplo Esse meu Eu fui lá Eu li Tive um entendimento Hoje já existe Inteligência artificial Para isso Nos Estados Unidos Já tem Os robôs enfermeiros Para dar um pré-diagnóstico De algumas coisas Porque algumas coisas São cabais Ou seja O médico Ele vai dar um diagnóstico Baseado nas informações Que ele vai fazer Testes ali e tal Então isso é muito prático Outras coisas não Você tem que ter Uma percepção humana Muito mais aguçada E tem que ter Várias avaliações E é por isso Que eu não acredito Que a inteligência artificial Vá substituir O homem Assim de tudo Não, de tudo não Porque tem Essas nuances aí Que a gente Que a questão do TAP Da sensibilidade O olho no olho Então acaba que Tem gente que morre de medo De tudo ser Não, tudo ser robô não Eu acho que Como toda evolução Igual a revolução industrial Toda evolução Vai cortar Tem ônus e bônus E vai encurtar caminhos E vai fazer com que Pessoas tenham que Moldar e mudar Sua forma de viver E trabalhar São transformações Innecessárias É Mas é pra melhoria Eu vejo como melhoria Também Eu sou Eu hoje Eu uso Apesar que eu sou Um quarentão já Assim que A questão da tecnologia Eu já fico pedindo Eu fico no pé do Isaac O de 11 anos Isaac aprende aí Fazer esses negócios Paranauê Papai não vai acompanhar Isso aí Ô moço Esses dias eu tava Com os negócios Que eu tava com dificuldade Aí eu me peguei Com as dificuldades Eu falei O que? Eu tô pedindo opinião Pros outros Como é que eu vou mexer Nisso aqui? Eu falei Vou não Eu vou me virar E vou aprender Porque tem tecnologias Que são mais recentes Que você não tá Mais colado nelas E você E é engraçado Tecnologia foi feita Sempre pra quem tá Mais jovem Ele pega mais rápido A geração Z Ela é muito Né Esse digital tá muito Inserido no contexto dela Né Que é essa última geração De 90, 2000 Os camas Eles são mesmo Absorvem rápido demais Ligeiro, ligeiro É Por isso que eu fico No pé do Isaac Isaac aprende Porque papai Não vai rolar Ah, mas não fica Muito atrás não Eu falei Eu faço uso Do chat GPT E cara Ele é brilhante Brilhante, brilhante, brilhante Você quer estruturar Alguma informação Pesquisar informações Antigas E tudo Nossa, ele é brilhante Mas até isso Você precisa de Bom senso De bom senso E uma mentalidade humana Bem resolvida Porque por exemplo Eu vi um pesquisador falando E falou assim Nós somos a geração Que tem a biblioteca De Alexandria na mão E não a usa De boa forma Porque até pra fazer Uma pergunta inteligente Diz que ele colocou O chat GPT Numa turma dele De ensino médio Lá pros meninos Fazerem perguntas Pra inteligência artificial E o menino Foi perguntar Qual foi o resultado Do jogo do Flamengo Com não sei quem Quer dizer Se você não tem Uma estrutura De pensamento Formada E uma cultura Muito boa Formada Até pra sim É preciso embarcar Essa consciência De conhecimento E fazer com que ele Seja realmente aproveitado Justamente Porque se for pra ver Quanto é o placar do jogo Não precisa de inteligência artificial Se a gente ficar com conhecimento A gente tem um conhecimento Praticamente ilimitado hoje Disponível E a gente ainda se limita No próprio questionamento Do conhecimento Uma vez eu vi um camarada Falando assim Que a questão do network Ele falando assim Network não é nada E aí eu Como assim não é nada Ele falou assim Se eu te der o telefone Agora pessoal Do Elon Musk Se eu te der E aí o que você vai fazer Com esse telefone Você vai falar com ele Quais são as perguntas Que você vai fazer pra ele Como é que você vai tirar Alguma coisa Do Elon Musk Mesmo você tendo O telefone dele Então é preciso mais do que isso Tem que saber fazer As perguntas certas Tem que saber fazer As ligações E enfim Ele fala exatamente Sobre isso Não adianta Só ter o network Ele tem que ser aproveitado E isso é questão Do conhecimento também A gente vê isso aí mesmo É tudo na vida Se você não souber Estruturar seu favor E você já não tiver ali Uma visão clara De onde você quer chegar Por mais que as coisas Mudem durante o percurso Que elas mudam mesmo E vão mudar E vão mudar Mas se você não tem Você não vai Você não vai sair Pra lugar nenhum Por exemplo, John O que que tu acha Que fez Salomão Pedir sabedoria a Deus Naquele momento Que Deus chega pra ele Pede o que quiser Por que que tu acha Que Salomão Pediu exatamente sabedoria Quando a gente começa A ler o livro Vê Davi ensinando Apega-te à sabedoria Te abraça a ela Ela é mais importante Do que o ouro e a prata Então ele ouvia Na infância Desde a infância Ele já ouvia Essa questão De que a sabedoria Era mais preciosa Do que o ouro Do que a prata E que iria tirar ele de perigos E iria fazer justiça pra ele Então quando Deus pergunta Pra Salomão Pede o que quiser Ele não tinha dúvida Por que? Já foi feito um trabalho De conscientização E ele tinha isso já Então na hora ele falou assim Não tenho dúvida nenhuma Do que que eu quero Eu quero sabedoria Porque ele sabia Através do pai Davi E da mãe Que também era uma pessoa Muito presente na vida dele Que se ele pedisse ouro Talvez só ouro E um dia ia acabar A sabedoria Não Então por isso Que ele pediu sabedoria Aí falou assim Salomão foi sábio Porque pediu sabedoria? Não Não foi porque pediu sabedoria Ele foi sábio Porque teve pais Que foram sábios Que ensinaram ele A ter esse feeling De que na hora Que aparecer a oportunidade Ele não perder A oportunidade Não fazer igual Se tivesse lá Naquele dia O jogo Ele perguntar Qual era o placar Do jogo Deus Eu quero saber Qual é o placar Do jogo É uma lição Que eu tenho De Salomão Que ele realmente Foi sábio Porque tinha Pai sábio Teve uma estrutura Para que ele chegasse Naquele momento E hoje não é diferente Nossos filhos Nós temos que ensiná-los A ter essa estrutura Para poder aproveitar O que tem aí Porque a gente sabe Que a tecnologia Ela pode ser maléfica Mas também pode ser Muito benéfica Como a gente vai orientá-los Nesse sentido É que vai fazer A total diferença Na criação Dos nossos filhos Eu tenho um filho Você tem Então assim É importante Como a gente vai Estar orientando eles Para a vida A gente não pode Deixar isso aí A mercê Dos youtubers Que tem alguns Que são bem Eu estava tendo Uma conversa Com o Adam ontem Eu falei Meu filho Papai quer que você Corte mesmo O máximo que puder Em casa tem uns Nominho que é proibido Tem uns que não Entra não Porque é difícil Não E se ficar Num shortzinho Só deslizando assim Cada um minuto É um minuto De pérolas Que não tem E esse excesso Agora falando Como terapeuta Esse excesso De estímulo Ele está deixando As pessoas ansiosas Depressivas Impacientes Os meninos Estão cada vez Mais rápido A gente vai ouvir Uma mensagem A gente quer botar Num ponto 5 Dois Na velocidade Hoje o whatsapp Já tem essa possibilidade Você né Aumenta a velocidade Para estar ouvindo A mensagem Se tivesse 10 A pessoa botar No 10 A velocidade 10 Acho que hoje Só tem até o 3 Não sei se não me engano Dois Dois eu sei que tem Dois 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 Acho que 3 e 4 No youtube Eu acho que dá Não sei Então as pessoas estão assim E isso faz muito parte Dessa ansiedade Desse excesso de estímulos Que nós estamos A tela Ela faz Ela traz isso Para a gente Essa questão Da mudança de tela E o visual ali Então a gente acaba Se perdendo Para a galera Que gosta de audiobook Por exemplo Eu conheço gente Que ouve audiobook No 2 Eu já conversei Com um cliente É tão bom ler Jonathan Você sabe que eu sou Um veterano leitor Eu gosto de ler Eu tenho minha biblioteca Lá em casa Eu leio Meus livros Eu leio 3, 4 vezes E eu tenho Uma quantidade boa De livros Não faria isso Cara É um desperdício E quem está fazendo isso Está perdendo a oportunidade De aproveitar Aquele momento ali A gente às vezes Está deixando Passar a vida Na tela Está tirando lá A melhor foto E não está aproveitando O momento ali Com os filhos Está mais preocupado Em sair bonitinho Eu acho que Eu falo que Essa busca Desenfreada Por um sucesso repentino Também faz um pouco Dessa colaboração Porque por exemplo Para muita gente Ah, quanto mais livros Eu ler Melhor Então eu vou Ouvir 20 audiobooks Por ano Por mês Por semana Eu já recebi Nessa hora A gente precisa Prezar pela qualidade E não pela quantidade Eu já recebi Propaganda no Instagram De caras Me ensinando O método De ouvir 20 livros Por semana Para eu poder Querer aquilo Desejar aquilo Eu falei Não, eu quero O meu cérebro Muito obrigado amigo Deixa eu ir no meu ritmo Aqui Está bom demais Porque cada indivíduo Ele tem um ritmo De aprendizado E se eu não absorver Existe uma curva De aprendizado Que a gente tem Então assim A gente aprende De forma sinestésica Auditiva e visual Talvez Eu sou muito visual E tem gente Que é mais sinestésica Tem que estar pegando Tem que estar escrevendo Tem que estar E tem gente Que gosta de ouvir Então se a gente Então se a gente não tiver Atento a essa maneira Na curva de aprendizado Como as pessoas aprendem A gente acaba Perdendo tempo Ensinando uma pessoa E daí Porque Nas salas de aula A gente deve ter O cuidado De aplicar As três formas Sinestésica Auditiva e visual Então Para não perder Ninguém no caminho Algo de arte Ele foi Dado como Um burrão Volta para casa Porque você não acompanha Ainda bem que teve uma mãe Sabe? E falou assim Não, eles estão dizendo Que você é tão bom Que não dá de acompanhar Junto com as crianças Foi isso que a mãe dele disse E aí Como prova Nós tivemos um gênio Que Já imaginou se a mãe Tivesse a sabedoria De passar isso para ele Já imaginou se ela Tivesse dito a verdade Para ele Olha Estão dizendo aqui Que você é muito burro E você não Não tem capacidade De estudar na escola Imaginou Os efeitos Disparam na vida Ele só tinha É igual Ultimamente eu tenho estudado Ele era neuroatípico Então o fato de você Ser neuroatípico Você não tem um comportamento Neurológico igual As pessoas típicas Que estão lá E aí a gente A gente tem essa dificuldade De aceitar a diferença De entender a diferença E aquilo que a gente não entende A gente o que? Rejeita Por exemplo Na minha análise Com a psicóloga Com a neuropsicóloga Para avaliação Do meu TDAH Uma das características Que ela mais observa Nos neurotípicos É a questão De ter reprovado Na infância Por quê? Porque todo TDAH Passa por essa De não ter a habilidade De estar ali De estudar Ou de acompanhar Uma turma E é considerado Inferior Aí reprova Mas não porque Ele não tinha capacidade Simplesmente porque Não foi feito Conforme o cérebro Atípico dele Está disposto A receber A trabalhar Só para o público Não ficar ali TDAH Transtorno É Déficit de atenção E hiperatividade Transtorno Déficit de atenção E hiperatividade Justamente Exatamente Então assim Hoje a gente vê Cada vez mais crianças Com TDAH Então assim É muito fruto disso Dessa parte Da gente estar Nesses estímulos Então tudo isso aí Vem a reboque Com esse excesso De estímulos Principalmente da geração Z Então hoje cada vez mais Você vê a geração Z Com TDAH E agora O autismo também Está Estourando cada vez mais frequente É o autismo Eu ainda acho Mais perigoso ainda O TDAH Ele é normal Eu acho que a gente Porque por exemplo Hoje eu tenho diagnóstico Eu não sei se eu já te falei isso aí Eu tenho diagnóstico de TDAH E eu observando Eu penso Ah Eu herdei Provavelmente Se meu pai Buscasse ali E encontrar o mesmo Diagnóstico Porque é um modelo Com que a gente Segue a nossa vida Só que antigamente Muitas das coisas Você não tinha o que? Você não tinha Não tinha nem esses nomes chiques E hoje a gente acaba Se deparando com esses nomes aí E acaba que entrando aí No senso comum Das pessoas Tudo Fala TDAH Autismo Que é o TDAH Então assim Acaba que Sendo mais frequente No cotidiano da gente Aí se descobre Mas o legal Quando você se descobre É justamente Que você consegue Direcionar Direcionar Sua energia Ter uma grama E se entender melhor Porque tem muita coisa Que você fica Poxa Como é que eu faço Um erro bobo desse Por exemplo Por que eu agi Dessa forma Fala a explicação Um negócio legal Por que o pessoal Já me questionou Por que você não faz Esse podcast De fotografia Eu falei Eu não quero rotina Porque eu já falo De fotografia direto E aí Eu como TDAH Eu gosto de novidade E como que eu aprendo Eu aprendo ouvindo Então Eu estou aqui Num podcast Eu aprendo contigo Eu recebo uma médica Uma nutróloga Eu aprendo com ela Eu recebo uma psicóloga Uma psiquiatra Eu aprendo com ela E é importante dizer Que as formas Como nós aprendemos Ela não quer dizer Que se você é auditivo Você é apenas auditivo Não Porque você vai ter traços Ali de visual E de sinestésica Mas sempre vai ter um Que vai se sobressair E é nesse aí Que a gente deve apostar Para fazer você entender Alguma mensagem Que a gente queira passar Então assim Eu sabendo eu Que você é auditivo Então a gente vai Estar trabalhando contigo Numa linha muito mais auditiva Do que sinestésica Seria loucura A minha querer falar contigo No aspecto sinestésico Daria algum resultado Sim Mas bem abaixo Do que eu teria Se eu reconhecesse O teu modelo Representacional De aprendizado E a tua curva De aprendizado Então eu trazendo auditivo Eu seria No geral Todo mundo deve ter Um gráficozinho Dividindo as fatias Aí você é 30% isso 20% aquilo Aí meu amigo Numa sala Aí o que é que se faz Numa sala Usa os três É Entendeu Todo professor Aprende muito A usar os três Coloca lá O velho amigo Powerpoint E manda ver Uma musiquinha Uma coisa É assim que faz Não tem como Fugir muito Fugir muito Dessas regras Agora se for assim No tete a tete Face to face Aí meu amigo Você tem que fazer A leitura corporal E entender Começar a perceber O que a pessoa precisa Exatamente E até Essas coisas assim De Que é um cotidiano De crescimento Que eu considero Isso aqui Uma informação De conhecimento Que faz as pessoas Crescerem Hoje eu falo Muito de Eu falo muito De linguagem corporal Porque é o que eu É o meu trabalho Como fotógrafo E eu sempre falo Para os meus clientes Eu falo Olha A linguagem corporal Na fotografia Ela deveria ser Na verdade A tua linguagem corporal No dia a dia Porque quando você entra Aqui no estúdio Que eu trabalho em você Para você ter uma Linguagem corporal Que vai gerar Uma imagem de valor Para as pessoas Se você aprende A se comportar Conforme essa imagem Você cria Outro aspecto Verdade Justamente Então Hoje aprender Linguagem corporal É vital Para você poder aprender A como olhar Para as pessoas A como se comportar A como se mover Espelhamento Fazer espelhamento 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 É um negócio Que é Nossa É massa demais E as pessoas acham Que não funciona E funciona muito Funciona Quando você vê Já fez os testes Às vezes você sente assim Poxa Que camarada legal Fui com a cara do fulano Às vezes o cara Está te espelhando Só isso E tu gosta dele por isso Porque ele começa A te reproduzir E aí você se olha E tem muita gente Que faz isso inconscientemente Sabia? Tem gente que não sabe O poder que é O espelhamento Nem ouviu falar Mas faz aquilo ali De uma forma tão espontânea Que acaba dando Um match ali E a pessoa Poxa Eu fico trancada Eu gostei de ti Cara Não quer dizer exatamente Que a pessoa saiba Sobre essa técnica De espelhamento Mas assim O inconsciente A gente está Recebendo as mensagens ali E acaba que Vai ter muita Porque tem Do mesmo jeito que a gente gosta De cara Tem gente que a gente Gera uma antipatia De imediato também Então é a incongruência No agir No falar Na leitura corporal E aí acaba você Afastando daquela pessoa Então Para os dois viés Para os dois lados Ela comunica Alguma coisa O espelhamento Eu assisti uma série Essa eu não lembro mais Em qual plataforma ela está Eu não lembro o nome mais Mas ela falava sobre isso Nosso cérebro Leva quatro segundos Para avaliar Se uma pessoa É perigosa Ou não Se ela representa Algum grau de risco E nisso Observando Pontos simples Do comportamento dela Então assim O comportamento pessoal ali O movimento O corpo Ele fala muito mais Do que você abre a boca Para você saber Se você gostou de alguém Ou não Justamente E é por isso que você fala Ah meu céu Tu não bateu com fulano Não é É porque teu cérebro Ligou algum alerta E falou assim Perigo Perigo Nessa área aqui E quando tu fala Cérebro Não estou falando De o córtex Estou falando Cérebro límbico É o primeiro ali Que vai É aquele que vai te trazer Aquela reação De lutar ou fugir Então é o límbico Que está ali Te mandando a mensagem Que eu vim com a mãozinha Para frente É Chega mais rápido Lembra disso Que eu falei Até uma administração Uma vez lá no grão Gente coloca a mão aqui Coloca aqui A mensagem do cérebro límbico Chega muito mais rápido Do que a do neocóter Então é de imediato Então na hora que você bate o olho em alguém Poxa você vai Eu tenho alguma coisa errada aqui E talvez mensagens inconscientes passadas De experiências vividas Por exemplo Você viveu uma situação De estar em uma rua escura E de repente vem alguém E nessa situação Você foi assaltado O que vai acontecer Quando tu entrar em uma rua escura? É o cérebro límbico Vai ter que entrar Perigo, perigo Então você vai E se vier alguém Aí cara Aí você já está É É igual eu hoje com moto Eu não posso ver uma moto Eu vivi essa experiência Eu num portão aqui E ver uma moto Ver um motoqueiro Meu amigo Eu já ligo Meu status de segurança Talvez o ouvinte Não esteja entendendo O que a gente está falando aqui Mas talvez você já viveu isso É da gente ter sido assaltado E aí quando a gente ouve O barulho de uma moto A gente liga A emoção É o gatilho mental É o gatilho mental E se tiver duas pessoas na moto Então Dois homens Aí você já fica Realmente Então são os gatilhos mentais E é o sistema límbico Que aciona E isso aí na gente E a gente realmente Fica com medo Eu passei No dia que eu fui assaltado mesmo Os primeiros meses Que eu vi uma moto atrás de mim Meu Deus do céu Era realmente muito difícil Eu já sofri até perseguição Eu numa moto E com um colega meu na garupa Meu Deus E os caras querendo assaltar a gente Apontando a arma Como as costas que estavam atrás Não eram minhas Eu continuo acelerando E consegui fugir Que teu amigo não ouça isso Nem veja Coitado dele Não me dê carona de moto E a moto não era a minha Aí eu tava mais desesperado ainda Porque a moto não era a minha Não me dê carona de moto Não me dê carona de moto Mas é bem isso E essas coisas assim O corpo ele fala E a gente tem que aprender A fazer essas leituras Tem que fazer E não é toda pessoa que tá preparada Pra fazer essa leitura Porque às vezes você dizia que braço cruzado é rejeição Nem sempre Nem sempre Às vezes a pessoa tá com frio E aí as mulheres principalmente Que elas são mais crianças que os homens É comum ver elas assim E de repente tá conversando com você E você tá Aí você tendo ouvido falar que braço cruzado é rejeição Você poxa a mulher já tá me rejeitando E aí ela tá só com frio Então tem que ter uma leitura do contexto Então nunca Nunca Se você vai fazer leitura corporal Veja bem Nunca isole um determinado fato Ou fator De todo um contexto Se você fizer isso Você vai cometer erros Então assim Nem sempre que a pessoa tá com o braço cruzado Tá dizendo que tá te rejeitando Nem sempre Ela pode estar com frio Ou né Qualquer outra coisa Então Há de se ver o contexto ali Pra poder reunir E fazer uma leitura mais assertiva Não é só Tem gente aí Tem um monte de experts Que lê o livro lá PNL E já sai aí Dizendo que sabe fazer leitura corporal Então assim Inclusive na mentoria Que a gente tem A gente vai passar a leitura corporal Tem um módulo Que é de leitura corporal Pronto Eu tô habilitado pra passar Porque eu entendo que O líder E isso já é na Diamante Né E também na Platinum Na Gold não Porque talvez não seja tão necessário Mas assim Eu tô até pensando em colocar Esse módulo de leitura corporal No Gold É uma coisa que eu tô pensando aqui Mas Vai acontecer Se for preciso acontecer Vai acontecer Quem Desculpa Quem quiser Só como Informação mesmo Pra Sei lá Pra melhorar um pouquinho mais O conhecimento É óbvio Que tem que ir pra um curso e tal Mas tem uma série chamada Light to Me Que hoje eu não sei Que plataforma ela tá Mas ela Nossa Essa série mudou Minha percepção das coisas Por muito tempo Sim Que é Enganhe-me se puder Que era um cara Que ele tinha a capacidade De fazer leituras rápidas E ele solucionava problemas Enormes Só usando essa habilidade dele Que era uma habilidade Que ele descobriu que tinha Mas foi estudando ela Depois tu me passa Que eu quero até assistir Essa série é fantástica É E eu acho até que ela saiu Das principais plataformas Porque eles estavam dando Ferramenta pras pessoas Porque as pessoas Estavam aprendendo A identificar Padrões Padrões Comportamento Mentiras Entendeu? Porque você aprende A perceber se a pessoa Tá mentindo ou não Se ela tá de má fé ou não Com você Inclusive Jonathan Nessa mesma linha Tem um livro chamado Manual do FBI E ele vai entrar Nessas nuances aí E tal qual A proposta dessa série aí Aquele rapaz Do Metaforando Não sei se tu segue ele Que ele fala muito Sobre linguagem corporal Ele começou a estudar Assistindo essa série Eu já assisti um vídeo De ele falando E é muito bom Pra quem quer fazer bom uso Porque tem pessoas Que estão mal intencionadas E assistem Leia livros assim PNL Porque a PNL também Te orienta nesse sentido Ela fala muito Sobre leitura corporal Mas assim Em todo lugar Tem bons profissionais Tem maus profissionais Tem gente que vai usar Isso aí pra o bem Tem gente que vai usar Pra o mal Sempre tem mal intencionado Em todo canto E cabe a gente Que tá fazendo Fazer para o bem Eu, você Se a gente tem esse entendimento Por que não fazer Então Tranquilo Tem que absorver conhecimento Pra poder usar o conhecimento Eu estudo muito isso Eu estudo muito isso Principalmente como terapeuta Que eu estou me firmando Eu preciso estudar comportamento Leitura corporal Eu preciso estudar a mente humana Então assim É algo que é o ossos do ofício Aí hoje tu tens Entre as tuas atividades Tu tens o instituto Tu tens o instituto Sim Tu tá colocando tudo Tudo A disposição É um ecossistema ali O instituto Ele traz o método Que traz o livro Que traz as formações Então esse ecossistema Ele vai girar E claro Como eu te falei Ele vai ter as iterações E dentro das formações A gente vai estar Iterando Fazendo com que Cada vez mais As pessoas sejam alcançadas E possam ter suas vidas Modificadas Pelo método E como terapeuta Tu vai atuar Só dentro do teu método Dentro dos mentorados Ou tu também vai oferecer Outras terapias De início assim Eu queria muito Estar orientando Os empresários Porque não tem empresa doente Existem empresários doentes Não tem empresas que falem Ou que estão mal Existem empreendedores Empresários que estão mal E consequentemente A empresa acaba Sentindo o reflexo disso Então trabalhar a mentalidade Desse dono de empresa Desse patrão No sentido de Que ele precisa Se autoconhecer Fazer essa autoavaliação E entender Que ele precisa Tirar algumas crenças Limitantes Ter um autoconhecimento E a partir daí Começar Orientar o seu negócio E que isso vai fazer Ele ter grandes resultados Essa que é a proposta Que eu quero estar trazendo Mas não me impede De clinicar Por exemplo Para pessoas Que de repente Estejam passando por uma situação E entendem que precisam De um terapeuta Então assim É tudo muito novo Mas a gente vai estar Orientando A minha carreira de terapeuta Para ajudar empresários E se houver Uma porta aberta Nesse sentido Claro que a gente Vai estar Navegando E se aprofundando Mais por esse oceano Nesses mares Contudo Ficar aberto Também Para o público Não diria O público normal Porque seria dizer Que os outros Não são o normal Mas assim Para as pessoas Que estão precisando De uma terapia E aí eu estaria Clinicando lá No Instituto Crescer e Empreender Medo Online Ou presencial Das duas formas Ah entendi A terapia também A terapia E a terapia Ela não é uma coisa Que caminha Porque a tua pergunta Foi essa Se ela vai caminhar Só com o método Não Porque Eu como terapeuta Eu estou dissociado Do masterizador profissional Eu não sou necessariamente O cara da masterização Mas sou também Sobretudo O terapeuta Como terapeuta Pelo código de ético A gente tem que atender A todos Que precisa Entendi E ainda mais sabendo Do poder de transformação Que essa terapia Pode estar trazendo Vocês vão ouvir Falar muito dela ainda Porque realmente Ela muda a vida Então assim É uma coisa que realmente Faz muito sentido Eu tanto Ir para a linha empresarial E ajudar os empresários Como também Qualquer pessoa Que realmente Se sinta E tem essa Essa autoconsciência De que precisa de ajuda Porque muitas vezes A pessoa acha que Que alguém que procura O psicólogo Que vai no terapeuta É doido Não é bem assim Tem muito esse preconceito Tu sabe que minha irmã Ela passou por um problema Um tempo E muito dessa mentalidade De achar que Que não Que quando a gente Vai procurar ajuda É porque a gente Está admitindo que tem Que está Isso E não é nada disso Depois ela até entendeu Que isso é diferente Então assim Graças a Deus A gente pôde Estar fazendo algo Mais direcionado E assistivo Mas a gente tem que parar Com esse preconceito Então assim É buscar ajuda mesmo Quando precisar E fazer Porque tem bons profissionais E eu quero ser Eu quero ser não Eu sou um deles Que vai estar atuando Na área Fazendo isso aí Não, a minha psiquiatra Faz do mesmo jeito Faz Ei, vir no psiquiatra Olha gente Não sai a palavra Vir no psiquiatra Não é coisa de doido É coisa de gente normal Mostra que a pessoa Está consciente Sim Na verdade é o contrário Não é algo assim Realmente Que deve ser Levado dessa maneira Então assim É muito bom Pensar Pensar e agir diferente É muito normal A gente precisa aprender A realmente Aquilo que você falou Lá no começo Aprender a se conhecer Para depois A gente poder conhecer o outro Então é por isso Que eu acredito muito Na metodologia Porque ela começa Com a pessoa em si mesmo Inclusive O mentorado lá Achou que até aqui Não, achei que eu ia ver Alguma coisa assim Mais Do que já está aí Mais do mesmo Mas não Quando ela se deparou Com o investimento Nela primeiro Ela tomou um choque Assim Poxa Que legal Que eu vou trabalhar Primeiro em mim Para depois Minha relação Com o meu chefe Com os pares Com as pessoas Que estão ali Que eu tenho que conviver Tiago Brunelli Fala das pessoas Contornáveis E não contornáveis Aquele livro lá Sobre pessoas Contornáveis Que são as contornáveis São pessoas que você realmente Pode de repente De repente sair dali Mas as pessoas Não contornáveis É o pai A mãe A sogra Os filhos Então você tem que lidar Com elas de qualquer forma E os contornáveis É aqueles que você pode ainda Dar uma manobradinha E dar uma esquivada Não estou Não fui Não vou Não quero Então assim É muito disso Então ela Essa pessoa ficou muito Foi uma Surpresa grata Começar por ela Ela achou que a gente Ia tratar dos contornáveis E não contornáveis E acabou que Sendo ela mesmo A primeira pessoa A ser tratada Eu peguei uma frase Inclusive ele já fez Uns podcasts com o Tiago Já Que é do Ele fez Foi com o Tiago Brunelli Tiago Brunelli Que também é Pastor, não é? Isso Foi O Ninja também já fez Umas com ele O Douglas Viegas Aí eu falo Ele se chama Poderosíssimo Ninja E eu peguei muito Coisas do Douglas Porque ele fala com muita Ele fala mesmo assim Bem louco Bem explosivo E tal E eu peguei umas coisas Daí Ele falou assim O problema É aquele que não pega leve Quando ele fala O problema é seu Resolva Apareceu na sua frente Não é do outro É seu A gente tem muito disso E hoje eu percebo Algumas coisas nisso Inclusive com o relacionamento Que a minha esposa Está aqui do lado Que a gente quer Ficar empurrando Para o outro Tudo Tudo a gente quer Empurrar para o outro Veja a origem Justo Que é que venha resolvido Que venha pronto Não vai vir pronto Não vai vir resolvido Você tem que realmente Pôr a mão na massa Para resolver algumas coisas Senão não vai resolver Inclusive lá no módulo 1 No eu comigo mesmo Tem uma parte Que é assim O fio estava descascado E você já sabia É assim que está lá A apresentação Do próximo módulo Do próximo nível E o que é isso? É uma provocação No sentido de autorresponsabilidade Olha, você pegou o choque Mas você sabia Que o fio estava descascado Então eu trabalho muito Essa questão Lá dentro do módulo 1 Da autorresponsabilidade Que é uma coisa Que está muito presente Porque não adianta Você se conhecer E depois não se sentir Responsável pelo que você é É contraditório É um paradoxo E não faz sentido Você se conhecer E de repente Não assume seus B.O. Então tem que ter autorresponsabilidade Lá a pessoa Até na hora que ela viu lá O fio estava descascado Como assim? Eu falei assim Não, isso aqui é uma provocação Depois você vai entender Na verdade eu estou falando Sobre autorresponsabilidade Até se tem o caso De alguém que mordeu Que teve um acidente Que a pessoa mordeu E isso foi muito ruim para ela E acabou vindo a óbito depois Lamentável Mas assim É o que acontece Quando a gente Sabe que tem uma situação ali A gente quer pagar o preço E às vezes é muito caro E muito alto E acaba perdendo a vida Por causa disso Então a autorresponsabilidade Ela traz essa pegada De você chamar para ser responsabilidade E resolver o que tem que ser resolvido Fazer o que tem que ser feito Senão não adianta Não adianta você fazer um treinamento A mentoria Gold Diamante ou Plátina Se você não se comprometer 100% Com essa mudança Com essa transformação Que é proposta Eu pergunto até no início De 0 a 10 Quanto você está comprometido Então tem que ter um comprometimento Show de bola Muito bem O que você tem aí Algo mais para acrescentar Para a gente deixar para essa turma aí Além de um e-mail Telefone E contatos Bom, me sigam lá no meu Instagram Meu Instagram é Eu sou Ronildo Barbosa O Jonathan até falou Que esse nome é grande E tal Fiquei sabendo Mas dá para a gente botar Só Eu.ronildo Barbosa É, mas eu vou passar isso aqui Para vocês Não, já está aí Segue primeiro Depois a gente vê Depois a gente vai ver Vou conversar com o meu amigo Jonathan E ver como é que a gente vai estar fazendo Mas é Eu sou o Ronildo Barbosa E o Instituto Crescer e Empreender É lá na Rua Lauro Corona 122 Bairro da Paz E estamos lá para atender você Qualquer momento que você quiser chegar Vai ser muito bem-vindo E se você quiser conhecer mais As ideias de masterização O livro logo em breve Viu, Jonathan Vai estar aí Já estou na fase final Você sabe que eu tenho um livro já, né? No deserto encontrei um bosque Eu já sou autor de livro Então é uma área que eu navego Nós temos, né? Já é uma área que eu navego Então o livro Masterização Ele já logo, logo vai estar aí E a gente É isso, gente Eu quero difundir esse método Você que é empresário Você que é empresária E que se sentiu curioso Para conhecer um pouco mais Sobre masterização Por gentileza procure-nos E nós temos muito a agregar O seu negócio A sua equipe E tenho certeza que Com o know-how que a gente tem Conseguido administrar Vamos trazer novidades boas aí para vocês Então eu queria agradecer O espaço aqui do Jonathan Muito obrigado pelo carinho Você é uma pessoa que eu admiro muito Desde lá dos tempos De Marabá Que a gente pulou essa parte aí Mas assim Eu te conheci ainda Era uma criança ainda Eu te vi casar Te vi ter filhos Isso acaba denunciando minha idade aqui Mas não tem problema não Porque vale a amizade Então assim Obrigado pelo carinho Pela oportunidade De você abrir aqui o seu podcast Para mim A gente já vinha conversando Tendo essa ideia de estar junto E na hora que a gente E na hora que a gente der a veneta Vamos ter um beijo O pastor do Jonathan Lá no Ministério Que a gente congrega E que Deus continue abençoando a sua vida E trazendo esse espaço aqui Para estar conscientizando as pessoas E fazendo o bem como você sempre fez Você é uma pessoa do bem E por isso faz o bem Então muito obrigado Gratidão Valeu Viu Conte comigo sempre Deus te abençoe meu amigo Amém Nos abençoe Amém É isso O podcast é para isso mesmo Desde o começo eu queria Eu queria algo que pudesse somar Na vida das pessoas Conhecimento que soma Que agrega É importante Às vezes está até sendo seletivo O que você vai estar trazendo Sim, sim Não está Misturando muitas coisas Sim A grande maioria Assim Das pessoas que já vieram aqui Médicos Advogado Nutricionista Outras instituições Também assim como a sua A gente também É bem diversificado Mas não é bagunçado Não, não Porque eu tenho o objetivo De que realmente as pessoas Tenham um conteúdo de valor Sim Se não for para agregar Na vida das pessoas De alguma forma Politicamente Ideologicamente Ou de conhecimento Realmente Sim Não tem porque estar aqui É no que eu me proponho A fazer lá no instituto É de estar realmente Estudando algo para as pessoas Que possam realmente Não ficar enchendo linguiça Já tem muito lá fora Na internet já tem demais Então se você quer Se você quer um conteúdo de valor Realmente Preocupado Você vai ver aquelas pessoas Se lambuzando Comendo ração de caixão Eu esqueci o nome disso Meu Deus do céu Mas está triste Não, moço E o que é pior São renumerados por isso São E bem, viu E bem Ficar live de NFT NFT Eu acho que é isso mesmo NFT É, alguma coisa assim Aí o povo fica numa live de NFT Lá e fica meia hora lá fazendo Eu até falo assim Aí a proposta Eu até falo para o Isaac A proposta aí é Quanto mais idiota Melhor Nossa Ser um funcionário melhor Ser um líder melhor Na sua empresa No seu dia a dia No seu cotidiano Com o trabalho que você já desenvolve Ou com o que você ainda vai desenvolver Né A gente sempre está aqui Para melhorar Eu acho que a gente já A gente veio para evoluir Nesse mundo Então a gente tem que estar Aberto a novidades E aí Agradecer a vocês A audiência Que sempre tem me dado Curta Comente E compartilhe Essa mensagem Para que ela possa chegar A mais pessoas E mais uma vez Valeu Muito obrigado Para você que se liga no John Um abraço Valeu Tchau Obrigado